E aí Da um bom dia aí galera Cadê? Cadê? Ô, louco! Nossa! É, a baratalhada tá chegando, galera. É, a baratalhada tá chegando. Onde é eles, mano? Aqui, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, mano. Nós estamos juntos. Unidade de vigilância donosa de Itupéra. Vai, vai. Vai, vai. Ómelham. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.